Bom dia a todos os internautas do Conexão Itajubá. Nós estamos aqui para falar a respeito dos acidentes de trânsito que tem ocorrido na nossa região. Em especial, um acidente ocorrido ontem à noite, à tarde, na tarde do dia de ontem, e que envolveram cinco veículos ali próximo a Piranguim. É um acidente de bastante gravidade, embora, graças a Deus, não houve vítimas fatais até o momento. Foram envolvidos um caminhão, Mercedes-Benz, duas caminhonetes da Toyota e dois veículos de passeio. E esses acidentes, principalmente nesta época em que nós estamos no início do período das chuvas, eles se dão principalmente em função da pista molhada, onde ocorre a aquaplanagem dos veículos, e da baixa visibilidade. E as nossas pistas estão em boas condições de trafegabilidade, o que faz com que os condutores aumentem excessivamente a velocidade dos veículos. Com isso, o que acontece? Havendo baixa visibilidade, aumento de velocidade e a pista molhada, onde ocorre a aquaplanagem na maioria das vezes, e os veículos, então, perdem a aderência com o piso da pista, passam a trafegar na contramão de direção, e com isso, gera acidentes graves, como nós vimos ontem, ocorreram ontem à tarde. Então, fica aqui um alerta da perícia técnica da Polícia Civil de Itajubá. Aos condutores de veículos que trafegam por nossa região sul-mineira, muito cuidado no dia de chuva, aumente a tensão e diminua a velocidade. É a única maneira de se evitar acidentes nesse período. Um abraço a todos os internautas.